Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 734 do STJ, informativo cheio, repleto de decisões importantíssimas que vão estar na sua prova e que vão aparecer também no seu dia a dia profissional. Então, meus amigos, fica aquele convite para você que ainda não nos segue, que ainda não ativou o sininho para saber das notificações, seja através do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou do YouTube. Fica também aquele pedido para você compartilhar com seus amigos, para ajudar esse canal a crescer e nos motivar a continuar produzindo conteúdos como esse. Convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba legislação, underline integrada, onde todos os dias tem conteúdo jurídico. Então, vamos começar! O primeiro julgado do dia foi inserido na Lei Complementar nº 87, que é a Lei Candi, que trata sobre ICMS. E o destaque ficou assim, é constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, o CPRB. Meus amigos, a CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, foi instituída pela MP nº 540, de 2011, e posteriormente foi convertida na Lei nº 12.546, de 2011. E em um primeiro momento, essa contribuição veio como algo transitório, mas lá em 2014, com a MP 651, ela se tornou definitiva, e ela é uma contribuição social de competência da União e destinada a custear a Previdência Social. Essa contribuição, meus amigos, ela na verdade tem uma natureza de desoneração tributária, porque ela tem o objetivo de substituir a incidência de contribuição sobre a folha de pagamento por uma incidência sobre a Receita Bruta das empresas, o que, no fim das contas, em tese, reduziria o montante a ser pago. E, por isso, a sua adesão é facultativa. Então, a partir da alteração promovida pela Lei nº 13.161, de 2015, as empresas que estão lá listadas, na Lei nº 12.546, têm a faculdade de aderir ou não ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é mais benéfica do que a sistemática da contribuição sobre folha de pagamentos. E aí, vamos para um exemplo concreto. A empresa ABC obteve uma receita bruta no valor de R$ 100 mil no mês de janeiro de 2021. Entretanto, desse valor, R$ 10 mil foi repassado a título de ICMS ao Estado, ou seja, a empresa só ficou com R$ 90 mil. E aí a pergunta, qual deve ser a base de cálculo, R$ 100 mil ou R$ 90 mil? E a resposta é R$ 100 mil. Então, não é possível deduzir o ICMS. Veja só a tese de repercussão geral, tema 1048. É constitucional a inclusão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB. E aí, meus amigos, o STJ adecou seu entendimento aquilo que já foi decidido pelo STF lá no tema de repercussão geral, 1048. E, inclusive, foi revisada a tese repetitiva, tema 994 do STJ, que trazia uma disposição diversa daquilo que foi decidido no tema de repercussão geral, 1048. Portanto, se você tem no seu material essa tese repetitiva, tema 994 do STJ, pode riscar. O segundo julgado do dia foi inserido lá na Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279 de 96, e é a tese repetitiva, tema 1065 do STJ. A tese ficou assim. Então, vamos lá, primeiro ponto. O artigo 40 da LPI diz que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data do depósito. O parágrafo único, ele dizia que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para patente de invenção e a 7 anos para patente de modelo de utilidade, a contada data da concessão, é salvada a hipótese de o INP estar impedido de processar ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada por motivo de força maior. E aí, em primeiro lugar, esse parágrafo único foi julgado em constitucional, lá na DI nº 5529 do STF, saiu no informativo de nº 1017 do STF. E esse dispositivo, posteriormente, foi revogado pela Lei 1495. E ele era inconstitucional por gerar insegurança jurídica, já que acabava por deixar em aberto o prazo em que essa patente permaneceria vigente, o que, de fato, trazia uma inversão da função social da propriedade, da duração razoável do processo, da eficiência da administração pública e ainda poderia gerar, em alguns casos, uma ofensa à livre concorrência e a direitos do consumidor. E agora, próximo ponto. O que são as patentes mailbox? Trata-se de pedidos que foram depositados no INPI entre o início da vigência do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade relacionados ao comércio, em inglês, conhecido pela sigla TRIPS, e a entrada em vigor da LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial. Nesse período, não existia uma regulamentação no país de como seria feito o depósito de patentes relacionadas a medicamentos e químicos. E aí, esses pedidos ficaram lá na caixa do correio, por isso o mailbox. E aí, em um primeiro momento, foi aplicado a essas patentes que estavam meio que no limbo, ali dentro da caixa do correio, o artigo 40, parágrafo único da LPI. E aí, lá na DI 5529, foi julgada a inconstitucionalidade desse dispositivo, do artigo 40, parágrafo único, mas foi dada a eficácia ex-tunque, o que resultou, conforme foi decidido ali expressamente pelo STF, na perda das extensões de prazos concedidas com base no artigo 40, parágrafo único da LPI. Isso nesses casos especificamente de patentes de medicamentos e químicos. E aí, o que que se decidiu? Que para essas patentes, sejam elas ordinárias ou sejam meio box, deve ser respeitado sempre o prazo do artigo 40 CAPT, que é 20 anos contados da data do depósito, sem exceções. Então, em síntese, o que se decidiu foi que, como o artigo 40, parágrafo único, é inconstitucional, conforme decidido lá na DI 5529, se aplica sempre o prazo do CAPT, 20 anos contados da data do depósito, seja a patente normal, seja a patente meio box. O próximo julgado do dia é bem interessante, trata de um tema que eu particularmente gosto muito, e foi inserido lá no Código de Defesa do Consumidor. O destaque ficou da seguinte forma, a liquidação da sentença coletiva, promovida pelo Ministério Público, não tem um condão de interromper o prazo prescricional para o exercício de pretensões individuais de liquidação e execução pelas vítimas e seus sucessores. Meus amigos, esse tema é importante, tem uma certa complexidade, e remonta aquilo que foi decidido recentemente pela STJ, inclusive lá no Informativo 722. Qual é a questão? O Ministério Público possui, ou não, legitimidade para a execução coletiva do artigo 98 do CDC, nos casos em que se trata de direito individual homogêneo. E aí, lá no Informativo de número 722, o STJ entendeu que não, e qual foi a lógica? Veja só, como é que funciona uma ação coletiva que trata de direitos individuais homogêneos? Em regra, se percebe um dano, que foi um dano que trata de direitos individuais, mas que atingem uma grande coletividade de uma forma bem homogênea. Então, por exemplo, pode ser uma cobrança indevida de tarifa bancária, pode ser a utilização incorreta de índices de correção monetária em financiamentos habitacionais. Enfim, existem aí milhões de casos que você pode imaginar. E, via de regra, como é que funciona essa ação coletiva? A sentença vai reconhecer o dano de uma forma via de regra genérica. E cada indivíduo que se entender lesado, já que está naquela circunstância da sentença coletiva, deve buscar a liquidação do quanto que lhe é devido de forma individual. Então, essa é a chamada liquidação individual de sentença coletiva. Isso faz muito sentido porque, nesse primeiro momento, onde ainda se está buscando coletivamente o reconhecimento do dano, o reconhecimento da ilegalidade, há um interesse público que decorre exatamente da grande extensão desse dano que foi causado a vários indivíduos, e não só a um isoladamente. Só que, num segundo momento, quando se trata da liquidação individual, já se fecha em um interesse que é iminentemente individual. Então, agora é o João indo procurar o pagamento daquele valor que ele pagou erroneamente. Portanto, nesse momento, já não há um interesse coletivo, há um interesse individual. Só que aí, existe uma previsão lá no artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor, que aqui faz parte do microsistema processual coletivo, então se aplica às ações coletivas em geral, ações civil públicas, etc., que diz que a execução poderá ser coletiva, promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. E aí, o Ministério Público, com base nesse artigo, buscava, em alguns momentos, fazer a execução coletiva desses danos individuais. E aí, qual é a regra? É aquilo que foi decidido lá no informativo 722, que o MP não tem legitimidade para essa execução coletiva do artigo 98. Ele deve, tão somente, participar do primeiro momento, lá da ação coletiva, e caso esteja presente os requisitos do Food Recovery, que é o artigo 100 do CDC, quais são esses requisitos? Decorrido o prazo de um ano, sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Então, nesse caso aqui, em que passa um ano e não há habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, aí é possível aquela tal da reparação fluida, o Food Recovery, que está previsto lá no artigo 100 do CDC. E aí, o Ministério Público, ele tem legitimidade perfeitamente. Só que, para a execução coletiva do artigo 98, que é aquela que transitou em julgado a ação coletiva, e aí ele já vai lá e começa a execução, isso daí já não é possível. E aí, o STJ, agora no informativo 734, trouxe uma situação excepcional em que é possível. Quando que é possível? Quando os danos individuais já estiverem liquidados. Então, ok, os danos individuais já estão liquidados, é possível, sim, a execução coletiva nos termos do artigo 98. E aí, vem um outro ponto. Professor, a liquidação da sentença coletiva promovida pelo MP lá nos termos do artigo 98, ela tem o condão de interromper o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de liquidação e execução da vítima e seus sucessores? E aí, a resposta é não. Não tem. Por que que não tem? porque o Ministério Público não é legitimado a fazer essa liquidação? A gente viu que até se já estiver liquidado, ele pode executar. Mas, quando não está liquidado, não é possível fazer essa execução na forma do artigo 98. Logo, não existe também a interrupção do prazo prescricional para a pretensão individual da liquidação individual da sentença coletiva. E aí, meus amigos, há um ponto muito importante que foi feito a modulação de efeitos. Porque o STJ entendeu que por uma questão de segurança jurídica, só dali pra frente que não haveria interrupção desse prazo prescricional. Então, a partir do julgamento do RESP 1-758-708 do Mato Grosso do Sul, a partir do julgamento desse RESP lá em 20 de 4 de 2022, informativo 734, não haverá a interrupção da pretensão individual de liquidação e execução das vítimas e seus sucessores pela propositura pelo Ministério Público da execução coletiva de que trata o artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. A falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial a linhas A, B e C do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal implica o não conhecimento pela incidência da súmula 284 do STF, salvo em caráter excepcional se as razões recursais conseguem demonstrar de forma inequívoca o seu cabimento. O que diz a súmula 284 do STF? É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. E aí, meus amigos, vamos pensar nessa súmula 284 do STF mas nos termos de um recurso especial já que a razão de decidir aqui é a mesma. O que diz o artigo 105 inciso 3 do STJ? Desculpa, da Constituição Federal. Compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados do DF e Territórios quando a decisão recorrida a contrariar a tratada da lei federal ou negar de vigência b julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal ou c der à lei federal interpretação divergente de que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, primeiro ponto, quando você vai interpor um recurso especial, você deve dizer de forma expressa em qual inciso do artigo 105 inciso 3 em qual a linha desculpa se enquadra o seu recurso. Então, você vai colocar isso lá com grande destaque. A linha A a linha B ou a linha C. Você não colocou isso? Tudo está perdido? Até que não, você não vai fazer isso, você sempre vai colocá-la de forma expressa. Por quê? Porque a súmula 284 do STF também é aplicada aqui no caso do recurso especial, a mesma argumentação prevista na súmula. Mas, se você conseguir demonstrar que nas suas razões recursais estava de forma inequívoca qual a hipótese de cabimento do RESP, aí você consegue se escapar e ter seu recurso conhecido. Isso foi decidido aqui no informativo 734. Então, meus amigos, em regra é necessário a demonstração expressa da linha do inciso 3 que motiva o seu recurso especial. Se você não fez, você vai ter que demonstrar de uma forma muito clara, inequívoca, que na sua razão recursal é possível verificar a hipótese de cabimento. E aí, dessa forma, você consegue ter seu recurso recebido, mas esse é um ônus argumentativo que não é legal você ter porque realmente a jurisprudência é muito defensiva. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falências, e o destaque ficou assim. O credor que não foi citado na relação inicial de que trata o artigo 51, inciso 3 e 9 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências, não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, porém, não terá como receber seu crédito fora da recuperação, salvo quando a decisão que reconhecer está o crédito submetido aos seus efeitos, for posterior ao trânsito julgado da sentença e encerramento da recuperação judicial. Então, vamos lá, vamos por partes. Como é que funciona lá no começo da recuperação judicial? Quando a empresa pede a recuperação judicial, ela tem por obrigação, obrigação, trazer a lista dos credores da empresa. e aí essa lista com os respectivos créditos, já que serão esses credores que vão votar na Assembleia Geral de Credores. Ponto 1. Segundo ponto, faltou o nome de alguém na lista, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode impugnar ou ela pode pedir simplesmente a inclusão do seu crédito. É uma obrigação, professor? Não, não é uma obrigação, ninguém é obrigado a nada, porque a gente está falando de dívida, de crédito. Se a pessoa quiser, ela habilita. Se ela não quiser, ela não habilita. Até aí, enfim, direito dela habilitar ou não. Qual é o problema? Se ela não habilitar, ela vai poder cobrar ao final da recuperação? Ela vai poder cobrar fora da recuperação judicial? Vai não. Se ela quiser cobrar em algum momento esse crédito dela, habilite. Você tem o direito de habilitar ou não. Mas se não habilitar, você também não cobra depois. Por que não cobra depois? E aí, o STJ traz muitos argumentos, mas um deles é muito interessante. Seria um convite ao colúio. Então, por exemplo, credor e devedor poderiam perfeitamente combinar de não inserir um crédito ou outro para poder, dessa forma, não ser atingido por algum eventual desconto, enfim, que viesse na recuperação judicial. Poderia-se também fazer isso com o objetivo de tornar mais provável a aprovação daquele plano de recuperação. Então, enfim, essa situação levaria a situações que não são o espírito da lei de falências e que não se coadunam com a recuperação judicial. Portanto, você tem um crédito, esse crédito não veio lá na lista junto com o pedido de recuperação judicial, habilite. Se não habilitar, você não tem como cobrar depois. Tem alguma exceção? Tem. Suponha que você tenha um crédito com a empresa ABC que entrou em recuperação judicial, não veio lá seu nome na lista, e existe um debate se esse crédito é extra-concursal ou concursal. E aí existe uma ação judicial discutindo é concursal, é extra-concursal. E aí, essa decisão só transitou o julgado após o encerramento da recuperação judicial. Aí também, meus amigos, não há como dizer que esse credor não vai poder cobrar. Ele vai sim poder cobrar. O próximo julgado do dia é muito interessante. Foi inserido lá na Lei de Drogas, Lei 11.343, e por favor, tenham muito cuidado para acompanhar aqui a Lei de Raciocínio. O destaque ficou assim. É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista do artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas. Neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. Gente, primeiro ponto. Tese de repercussão geral, tema 712, aqui a STF, tese de repercussão geral. As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Em apenas uma fase. Então, você não pode utilizar, por exemplo, na primeira e na terceira fase. Deve utilizar apenas em uma. Artigo 42, o que ele diz? Artigo 42 da Lei de Drogas. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, que é o artigo que trata sobre as circunstâncias do crime. É a primeira fase da dosimetria. Então, aqui no caso da Lei de Drogas, o juiz vai considerar com preponderância sobre o previsto lá no artigo 59. A natureza é a quantidade da substância e do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, a regra específica aqui da Lei de Drogas, que na primeira fase da dosimetria, você vai levar em consideração natureza e quantidade da droga. Então, soma isso com a tese de repercussão geral, 712, apenas em uma fase da dosimetria é possível você levar em consideração natureza e quantidade da droga. E aí, a terceira seção do STJ, lá no julgamento do RESP 1887-512 de São Paulo, trouxe os seguintes pontos. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena base nos termos do artigo 42. Ou seja, aquilo que está na lei, está dizendo aqui no artigo 42 que deve ser analisado na primeira fase da dosimetria. Então, analisado na primeira fase da dosimetria. Ponto 2. Sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena para afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 3º, que é o tráfico privilegiado, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado a outras circunstâncias do caso concreto que unidas caracterize a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração à organização criminosa. Ou seja, lá no artigo 33, parágrafo 4º, ele diz que um dos requisitos para o tráfico privilegiado é que o indivíduo não se dedique a atividades criminosas nem integre a organização criminosa. E aqui ele diz que quando essa natureza e quantidade de droga conjugada com outras circunstâncias, não isoladamente, mas conjugada com outras circunstâncias, apontar que esse indivíduo faz parte da organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa, é possível, excepcionalmente, aplicar na terceira fase da dosimetria para afastar a causa de privilégio. Terceiro ponto, podem ser utilizadas para a modulação da causa e diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, qualquer circunstância judiciais não preponderantes prevista no artigo 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa para a fixação da pena base. ou seja, qualquer circunstância lá do artigo 59 pode ser utilizada aqui na terceira fase da dosimetria, desde que não tenha sido utilizada na primeira fase. E aí, o que acontece? Aqui no julgamento do HC 725534 de São Paulo, foi realizada uma revisão dos pontos 1 e 2. Vamos primeiro para um caso concreto para a gente poder entender. O Mévio foi preso com 147 quilos de maconha. Veja só, 147 quilos de maconha. E aí, o juiz afastou a aplicação do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, exclusivamente com base na quantidade de droga. E aí, primeiro ponto, isso é possível? Não. Isso não é possível porque o STF já decidiu que a quantidade de droga apreendida não é por si só fundamento idôneo para o afastamento da minorante do artigo 33, parágrafo 4º. E aí, nesse caso concreto, não houve nenhum elemento a mais somado a essa quantidade de droga para que se pudesse, de fato, dizer que o Mévio fazia parte da organização criminosa. apesar de que gente 147 quilos de maconha, enfim, não é qualquer um que tem em casa, né? Mas, enfim, seguindo. O STJ procurou adequar seu entendimento aqui. O que ele disse? Ele disse, olha, primeiro ponto, só é possível utilizar a quantidade de droga e natureza da droga em uma fase da dosimetria. É isso que está lá no tema 712. Só que, em determinados casos, é possível sim eu aplicar na terceira fase da dosimetria. Como está no 712, que diz que é possível em só uma fase, eu estou aplicando na terceira. Mas, como tem a decisão do STF, que diz que, por si só, a quantidade de droga não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, mas eu posso, pelo menos, aplicar na terceira fase para modular a quantidade de diminuição de pena. Porque, veja bem, o artigo 33, parágrafo 4º, diz que, nesses casos em que o agente é primário, tem bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa nem integra a organização criminosa, a pena será reduzida de um sexto a dois terços. Então, já que aquele tinha 147 quilos de maconha e que essa quantidade de droga por si só não é suficiente para afastar essa causa de diminuição de pena, mas, eu vou, pelo menos, aplicá-la no mínimo. E aí, foi aplicada a diminuição de pena em um sexto. Ou seja, se conciliou, se revisou ali um pouco aquilo que estava nos pontos 1 e 2, já que se aplicou essa causa, essa circunstância, não na primeira fase da dosimetria, mas sim na terceira, e se aplicou não para afastar a causa de privilégio, mas sim para modular a quantidade de diminuição de pena. Então, se aplicou a diminuição de pena no mínimo em um sexto. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal e o destaque ficou assim. é válido a recusa pela Polícia Federal de pedido de inscrição e curso de reciclagem para vigilantes profissionais quando configurada a ausência de indoneidade do indivíduo em razão da prática de delito que envolve emprego de violência contra a pessoa ou a demonstração de comportamento agressivo incompatível com as funções do cargo. Meus amigos, em primeiro lugar, existe a regra lá no artigo 5º, inciso 8º de que o exercício do trabalho e ofício ou profissão é livre. Mas o próprio artigo ressalva que essa liberdade de trabalho e ofício ou profissão deve atender às qualificações profissionais que a lei exercer. E no caso do vigilante, por exigir uso de arma, essa profissão é fiscalizada pela Polícia Federal e regida lá na lei 7102 de 93 que traz os requisitos para o exercício da profissão de vigilante. E aí, meus amigos, existem muitos julgados sobre o tema, vou trazer aqui alguns em destaque, por exemplo, a existência de processo penal em andamento não impede o exercício da profissão de vigilante, decisão da segunda turma da STJ de 2017. Segunda decisão, a existência de condenação impede o exercício da profissão de vigilante, ainda que tenha passado mais de 5 anos, então aqui o sistema da perpetuidade, se o indivíduo foi condenado, ainda que tenha passado mais de 5 anos, ele continua não podendo ser vigilante. Decisão também da segunda turma, informativo 658. E agora, mais uma decisão também sobre o tema, dizendo que aquele indivíduo que cometeu um crime que envolve violência contra a pessoa e demonstrou um comportamento agressivo incompatível com as funções do cargo, ele é válido a recusa ou melhor por parte da Polícia Federal de participação desse indivíduo no curso de reciclagem para vigilantes. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma, o poder judiciário pode determinar ante injustificável indésse estatal que o poder executivo adote medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas. Esse caso concreto aconteceu lá no estado do Segipe e diz respeito a um conflito étnico que acontece entre membros da tribo Fucaxó e núcleos familiares que são da etnia Cariri-Chocó. E aí, esses indivíduos, essas, ou melhor, essas duas etnias, esses dois grupos étnicos, eles estão em conflito, um conflito que é irremediável, que já leva um tempo e que decorre, segundo aqui o termo utilizado na decisão, que a urgência decorre de um conflito interno irreversível entre grupos tribais e, dessa forma, foi-se decidido que existe a necessidade, a obrigação do estado do Segipe de disponibilizar a aquisição imediata de terras para os Fucaxó, tendo em vista que se trata de uma situação urgente e que há uma inércia do poder executivo na concretização de direitos desses indígenas e essa inércia pode, inclusive, levar a uma situação muito grave de conflito direto entre eles. O próximo julgado do dia foi inserido lá na lei do SUS, que é a lei 8080 de 90, e o destaque ficou da seguinte forma, em ação que pretende fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, é prescindível, ou seja, é dispensável a inclusão da união no polo passivo da demanda. Meus amigos, essa discussão deve ser vista no âmbito lá da tese de repercussão geral tema 500, que trata sobre o deferimento pelo poder público de medicamentos experimentais ou mesmo de medicamentos sem registro na Anvisa. E aí, dentro desse tema de repercussão 500, ele traz situações em que é possível excepcionalmente, exigido o poder público, medicamento que não tem registro na Anvisa. Vamos ler aqui a tese. Tese 1 do tema 500. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Anvisa impede como regra geral fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido e aí a um prazo superior àquele previsto lá na Lei 13.411 quando preenchidos três requisitos. Requisito A. Existência de pedido de registro no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras ou super raras que aí realmente sendo medicamento órfão só existe esse medicamento no mundo e é para uma doença rara ou super rara é muito comum que não haja um registro na Anvisa por falta realmente de interesse até o momento. B. existência existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e C. Inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E agora o tópico 4 que é o que mais vai importar para a gente aqui as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Qual é o ponto aqui meus amigos? O ponto é que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento é solidário entre União Estados DF e Municípios e o indivíduo ele pode optar por propor a ação requerendo o medicamento contra um ou vários desses entes. Então a ação pode ser proposta somente contra o município contra município e Estado contra município Estado e União contra União exclusivamente contra União Estado enfim o indivíduo ele pode escolher contra quem vai propor mas conforme foi decidido aqui na tela de repercussão geral tema 500 se o medicamento não tem registro na Anvisa a ação deverá ter necessariamente a União no polo passivo então você até pode trazer mais de um ente mas sempre a União deverá estar no polo passivo e aí o julgado faz uma diferenciação muito importante e que algo que pode confundir principalmente em uma prova que a diferença entre aquele medicamento que ele não tem registro na visa e aquele medicamento que ele é registrado na visa mas ele não está incorporado ao SUS ou seja ele não faz parte de um protocolo do SUS que trata sobre a medicação a ser utilizada naquele caso concreto não está incorporado ao sistema único de saúde mas tem registro na visa e aí nesse caso não é obrigatório que a União esteja no polo passivo então regra medicamentos em geral com registro na visa e medicamentos com registro na visa e aí mesmo que não incorporados ao sistema único de saúde nesse caso pode ser proposta a ação contra qualquer 200 e medicamentos não registrados na visa a União deve necessariamente estar no polo passivo e agora uma pequena pausa muito rápida eu prometo para poder te fazer um convite especial você vem sempre aqui mas ainda não é nosso assinante no Clube da Lei acessa legislaçãointegrada.com.br não deixa de conhecer os nossos materiais faz lá o cadastro gratuito na plataforma clique em saiba mais para poder acessar os materiais de degustação e venha aprender como estudar a lei seca e a jurisprudência de uma forma integrada contextualizada e acima de tudo organizada então nosso assinante tem acesso a todos os planos de leitura a todos os materiais que são semanalmente atualizados e esses materiais permitem um estudo com continuidade para que você não precise comprar um material novo a cada prova então fica aquele convite especial vem fazer parte do nosso clube o próximo julgado do dia foi inserido na comissão federal e o destaque ficou assim a indenização de dano ambiental deve abranger a totalidade dos danos causados não sendo possível ser decotados em seu cálculo as despesas referentes à atividade empresarial impostos e outras despesas o caso concreto foi o seguinte uma empresa mineradora ela foi condenada a indenizar o dano ambiental que ela causou que esse dano ambiental inclusive foi em virtude da mineração indevida em determinada área e o tribunal fixou essa indenização em 50% do faturamento total da empresa 50% do seu faturamento vai ser para pagar essa multa ambiental e aí a empresa ela disse que olha está certo 50% do faturamento mas você tem que ver que eu tenho custos eu pago impostos então esse 50% deve incidir sobre meu faturamento retirando aquilo que foi pago de imposto e aquilo que foi pago a título de despesas em geral e aí o STJ disse que não disse que no caso a indenização deve abranger a totalidade dos danos causados e aí se for de outra forma não há um caráter pedagógico punitivo da sanção e se sentir a impunidade da empresa infratora em outras palavras desculpa realmente o objetivo dessa sanção é coibir e coibir de forma forte e efetiva e que esse 50% é sobre o faturamento total daquilo que foi proveniente da extração irregular do minério e não sobre o faturamento descontado por exemplo os impostos pagos e outras despesas o próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 35 do código tributário nacional e o destaque ficou da seguinte forma o fato gerador do ITBI é o registro no ofício competente da transmissão da propriedade do imóvel mesmo no caso de cisão da empresa e é isso que diz o tema repetitivo 1124 do STJ o fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis ITBI somente ocorre com efetiva transferência da propriedade imobiliária que se dá mediante o registro portanto meus amigos ainda que a lei municipal exija que esse ITBI seja pago de forma adiantada então por exemplo no caso concreto aqui que eu vou trazer havia uma lei complementar municipal que exigia o recolhimento do ITBI no momento da cisão da empresa e aí foi recolhido antecipadamente mas o fato gerador ele só acontece no momento do registro e aqui meus amigos no caso concreto imaginem que houve a cisão de uma determinada empresa no ano de 2012 essa empresa era proprietária de um determinado imóvel e aí no momento em que houve o registro desse contrato social dessa alteração com a mudança do proprietário daquele prédio em 2012 foi necessário recolher o ITBI acontece que posteriormente foi feito o referenciamento da área e lá em 2014 se descobriu que na verdade esse imóvel ele não pertencia ao município em questão mas se a outro município e aí foi necessário fazer o registro desse imóvel em outro município e por conta disso foi necessário também uma ação de repetição de indébito contra o primeiro município pedindo dinheiro de volta então basicamente o que se decidiu foi que nesse caso é possível sim requerer o dinheiro de volta através da ação de repetição de indébito já que foi pago de fato ao município errado e que nesse caso o fato gerador desculpa do ITBI nem sequer tinha acontecido ainda pois esse fato gerador só acontece no momento do registro no cartório de imóveis o próximo julgado do dia foi inserido lá no código tributário nacional e o destaque ficou da seguinte forma não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego cargo ou função e aí essa decisão ela é adequada aquilo que foi decidido na tese de repercussão geral do STF naturalmente tema 808 não incide imposto de renda sobre juros de mora devido pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego cargo ou função isso aqui saiu lá no informativo 1008 do STF meus amigos por quê? porque esse juros de mora ele pode ser caracterizado como dano emergente e não incide imposto de renda sobre danos emergentes tem uma tabelinha lá no material escrito que é muito importante ter essa tabelinha marcada no seu coração onde a gente diferencia primeiro lugar danos morais incide imposto de renda sobre danos morais e a resposta é não súmula 498 do STJ não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais e sobre danos materiais aí depende se se tratar de lucros cessantes incide imposto de renda porque veja bem Joãozinho trabalha de Uber Joãozinho recebe 4 mil por mês trabalhando de Uber ele tem um lucro líquido de 4 mil por mês ele paga imposto de renda em cima desses 4 mil reais vamos por aí e aí alguém bateu no carro de Joãozinho ele ficou impossibilitado de trabalhar durante o mês e foi condenado esse indivíduo que bateu no carro dele a indenizá-lo pelo que ele deixou de ganhar no período os 4 mil reais então Joãozinho recebeu os mesmos 4 mil é aquela renda que ele já tinha ele tinha deixado de ganhar e ele voltou a ganhar então ele não pode ficar em uma situação mais benéfica do que ele já estava antes de sofrer o dano portanto sobre isso daí incide normalmente o imposto de renda assim como incidiria sobre o salário dele mas no caso de danos emergentes não nesse caso já não há nenhum acréscimo patrimonial então por exemplo aqui nos danos emergentes é o juros de mora sobre o atraso no pagamento então vamos dizer que era 5 mil reais e aí esses 5 mil reais são lucros cessantes mas atrasou o pagamento e aí por conta desse atraso ele recebeu uns juros uns juros tão somente para compensar esse atraso e que não representa um acréscimo patrimonial mas tão somente compensação então sob esse valor que recebeu a título de juros moratórios de fato não haverá não incidirá imposto de renda posto que esse valor ele é caracterizado como dano emergente o próximo julgado do dia foi inserido lá no código civil especificamente no artigo 1831 e o destaque ficou assim tem direito ao recebimento de aluguéis a parte que sem vínculo de parentalidade com o cônjuge supércite possuía imóvel em copropriedade com o decujus e aqui se está adiante da análise de um caso que trata sobre o tal do direito real de habitação do cônjuge supércite ou seja aquele cônjuge que permanece vivo após a morte do seu companheiro cônjuge etc veja só o que diz o artigo 1831 o cônjuge sobrevivente qualquer que seja o regime de bens será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família desde que seja o único daquela natureza a inventariar então Joãozinho era casado com Maria Joãozinho faleceu Joãozinho e Maria moravam em uma casa que era o único imóvel deles e aí Maria poderá continuar vivendo nessa casa até o dia da sua morte em virtude do artigo 1831 do código civil então professor ninguém vai poder herdar essa casa não não é isso a questão da herança ela vai depender de como era o regime de bens se tem filho se não tem e etc alguém vai herdar essa casa mas ainda que haja outros herdeiros ainda que Maria não seja a proprietária exclusiva dessa casa após a morte de Joãozinho ela poderá permanecer morando na casa e aí surge o primeiro ponto suponha que os únicos que os herdeiros que existiam eram filhos de João e Maria então João e Maria tinham três filhos essa casa ela vai ser dividida entre Maria e os três filhos a depender do regime de bens vai mudar mas enfim os três filhos eles são também agora proprietários da casa aqui um condomínio entre Maria e seus três filhos Maria será obrigada a pagar aluguel aos filhos para permanecer na casa a resposta é não e caso a resposta fosse sim haveria um verdadeiro esvaziamento desse direito real de habitação que está previsto aqui no artigo 1831 do código civil então a resposta de fato é não mas agora vamos imaginar outra situação suponha que esse foi o segundo casamento de Joãozinho e ele não teve filhos com Maria mas ele tem filhos de um casamento anterior e aí esse imóvel foi herdado também pelos pelos filhos do casamento anterior no caso concreto aqui a Maria ela vai precisar pagar aluguel a esses a esses filhos que não são filhos dela mas são exclusivamente filhos de João e aí pelo entendimento anterior do STJ a resposta era não o cônjuge supértil tem direito real de habitação mesmo quando os filhos não forem comuns esse era o entendimento do STJ acontece que o STJ modificou seu entendimento por entender que nesses casos não há nenhum vínculo de parentalidade entre o cônjuge e supértil e os herdeiros do decujus que possa sustentar a necessidade ou a existência de uma solidariedade para que esses não tenham direito a receber o aluguel para que o cônjuge sobrevivente permaneça no imóvel então nesses casos em que os filhos são de outra pessoa os filhos são o melhor do cônjuge falecido mas não do cônjuge sobrevivente o cônjuge sobrevivente poderá sim ser obrigado a pagar aluguel aos filhos que são exclusivos do cônjuge falecido e aí meus amigos há algumas outras decisões interessantes então por exemplo o STJ já entendeu lá no informativo 541 que o cônjuge sobrevivente não tem direito real de habitação quando o imóvel também pertencia aos irmãos do cônjuge falecido então o imóvel era de Joãozinho e de seu irmão seu irmão Raimundo seu irmão Pedro e aí Maria terá direito a direito real de habitação em prejuízo dos irmãos de Joãozinho não não terá outra situação a copropriedade com terceiros estranhos da sucessão anterior abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação então aqui já disse que não só irmãos mas se havia copropriedade com qualquer outra pessoa não há direito real de habitação do cônjuge sobrevivente o próximo julgado do dia foi inserido no código civil e o destaque ficou assim terceiro ofensor também está sujeito à eficácia transubjetiva das obrigações haja vista que seu comportamento não pode interferir indevidamente na relação perturbando o normal desempenho da prestação pelas partes sob pena de se responsabilizar pelos danos decorrentes de sua conduta e meus amigos aqui é um caso concreto interessante porque envolve o Neymar o que que acontece a federação das associações dos atletas profissionais enviou uma carta a diversos patrocinadores do jogador Neymar informando-os que existia um processo criminal contra o jogador na justiça espanhola e aí esse processo criminal foi aquela ação decorrente da transferência dele do Santos para o Barcelona lá em 2013 que foi um negócio milionário e que segundo a ação penal foi feito com simulação e fraude com o objetivo de reduzir o pagamento de impostos e encargos e aí essa carta não simplesmente informou até porque todo mundo já sabia mas fez também um grande juízo negativo falando realmente querendo convencer essas empresas a não manterem seus vínculos com o jogador Neymar a descumprirem os contratos informando que o patrocínio deve ser ético deve ser celebrado com pessoas exemplares e destacando que o jogador não se encaixava nessa descrição por ter uma conduta sinteticamente errada pouco exemplar ou seja eles que eram terceiros na relação não tinham nada a ver com aquilo saíram ali falando mal do Neymar para os patrocinadores dizendo e querendo convencê-los a recidir os contratos ou a simplesmente descumprir os contratos e aí o Neymar propôs a ação contra essa associação contra a federação da associação dos atletas profissionais na verdade e o STJ entendeu que ainda que a federação em questão fosse um terceiro ou seja não tinha nada a ver com o contrato ainda assim existe ali uma eficácia transubjetiva das obrigações um dever dessas partes de não perturbarem as relações contratuais que existem entre pessoas empresas e etc e que essa ação de incitar uma das partes a descumprir o contrato ou mesmo a recidir o contrato por si só pode gerar um dano moral indenizável desde que haja ali uma conduta que transborde aquilo que é simplesmente uma liberdade de expressão e de informação e nesse caso a carta ela não somente comunicava fatos ela de fato fazia ali um grande juízo de valor falava mal ali do Neymar digamos assim dizia que ele praticou uma conduta não ética e que a empresa não deveria manter um contrato com uma pessoa que não era ética etc e aí por conta disso essa federação foi condenada a indenizar o Neymar em 50 mil reais por danos morais e aí você pergunta Bruno houve rescisão do contrato? não não houve inclusive a empresa nesse caso era Red Bull não houve rescisão do contrato mas isso não muda nada em relação aos danos morais se tivesse ocorrido a rescisão contratual aí nesse caso haveria também danos materiais então o problema seria ainda maior mas como não houve somente danos morais o próximo julgado do dia também envolve gente famosa também foi inserido lá no artigo 8.6 do Código Civil e o destaque ficou assim é imprescindível perícia técnica para quantificada no moral ante divulgação não autorizada de obra reconhecida como título executivo em que se determina que seja considerada a repercussão econômica do ilícito o caso concreto foi o seguinte o Benedito Rui Barbosa autor da novela Pantanal essa novela que foi um sucesso gigante no Brasil que foi exibida lá em 1990 pela TV Manchete e aí o SBT lá em 2008 2009 comprou os direitos de reexibição dessa novela que foi exibida primeiro lá em 1990 na TV Manchete acontece que o SBT ele transmitiu ele retransmitiu essa novela de uma forma que o Benedito Rui Barbosa não aprovou então eles retiraram vários episódios fizeram vários cortes de várias cenas tidas como cena-chave para o autor Benedito Rui Barbosa e aí como não foi esse o combinado não foi isso que foi combinado entre o Benedito Rui Barbosa e o SBT ele entrou com a ação pedindo danos morais em face da emissora e essa ação ele inclusive ganhou mas surgiu uma questão acerca da quantificação desse valor e aí o STJ decidiu que seria necessário uma perícia técnica para que se quantificasse esse dano moral já que era isso que o Benedito Rui Barbosa queria no caso o SBT por outro lado defendia que por se tratar de um dano moral havia ali uma certa discricionariedade do juiz na fixação do valor e seria desnecessário essa perícia mas prevaleceu a tese do Benedito Rui Barbosa e foi necessário então será necessário então a perícia técnica próximo julgado é bem interessante especialmente para quem advoga e foi inserido lá no Código de Processo Civil artigo 242 parágrafo 1º e o destaque ficou assim não é possível considerar válida a citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço cuja mudança fora comunicada à junta comercial mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa então o caso concreto aqui foi mais ou menos o seguinte uma empresa mudou de sede mudou de cidade mudou de endereço o que quer que seja essa empresa atendeu aquilo que está previsto lá na lei 8934 que foi a alteração do contrato social com a inclusão do novo endereço tudo certinho mas ela não atualizou o seu endereço no seu site no seu site na internet e aí o Joãozinho entrou com a ação contra essa empresa e pediu a citação no endereço antigo desatualizado que estava do site e aí ele entendeu o Joãozinho sustentou que essa citação deveria ser considerada válida e a empresa por sua vez sustentou a ilegalidade dessa citação e aí prevaleceu a tese da empresa tendo em vista que a citação é considerada válida quando é recebida por alguém que se apresenta como responsável da empresa lá na sede da empresa então isso daí é algo que a jurisprudência traz para contornar um problema de ordem prática já que o carteiro que vai entregar uma citação ele não tem como saber quem é ali que tem procuração para receber a citação então por conta disso já se reconhece que se o indivíduo é empregado da empresa trabalha na empresa e está na sede da empresa e recebeu a empresa está citada acontece que a doutrina e a jurisprudência eles trazem dois requisitos para que a citação seja considerada desculpa válida nesse caso requisito 1 entrega do mandado ou carta de citação no endereço da pessoa jurídica e 2 recebimento do mandado ou carta por funcionário da pessoa jurídica mesmo que não seja seu representante caso não faça qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes de representação e etc só que aí nesse caso concreto o primeiro requisito ele não foi atendido por quê? porque foi citado no endereço errado mas professor estava no site da empresa estava no site da empresa mas no contrato social o endereço era outro então a obrigação legal da empresa não é no site é no contrato social então nesse caso o requisito 1 não está atendido mas mesmo que se possa dizer que o requisito 1 ele está atendido ou etc mesmo que se defenda não é que foi uma negligência da empresa e tudo e que é para se considerar como atendido o requisito 1 o 2 não tem como ser atendido porque a pessoa que recebeu ali no endereço antigo certamente não é funcionário da empresa não representa a empresa então o requisito 2 certamente está desatendido o próximo julgado do dia também é muito importante foi inserido lá no código de processo civil no artigo 99 parágrafo 3 e o destaque ficou da seguinte forma a concessão da gratuidade de justiça ao microempreendedor individual MEI e ao empresário individual prescinde de comprovação da hipossuficiência financeira em outras palavras o artigo 99 parágrafo 3 que diz que presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural se aplica também ao microempreendedor individual e ao empresário individual por quê? porque segundo decidiu o STJ o empresário individual e o microempreendedor individual eles não se caracterizam como pessoas jurídicas propriamente ditas porque segundo o artigo 45 do Código Civil começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no registro civil e microempreendedor individual e empresário individual não fazem inscrição de título constitutivo no registro civil e além disso esses indivíduos eles são pessoalmente responsáveis pelas dívidas da empresa da pessoa jurídica tanto o microempreendedor individual quanto o empresário individual então há uma aproximação muito clara entre esses indivíduos pessoas físicas e a pessoa jurídica que nesse caso que é a MEI ou empresário individual isso fica ainda mais claro na prática né gente tanto é que por exemplo o MEI ele tem um limite de faturamento bem baixinho eu não sei quanto é que está esse valor atualizado eu não lembro bem mas era 81 mil por ano dava 6 mil por mês alguma coisa assim de faturamento né não é de lucro então realmente essa decisão do STJ é algo que vem muito bem a encontrar aquilo que está na legislação com a realidade que está posta então a esses indivíduos a gratuidade judiciária se dá nos mesmos termos que a pessoa natural o próximo julgado foi inserido lá no código de processo penal especificamente no artigo 303 do código de processo penal e o destaque ficou da seguinte forma a denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso de policiais na residência do investigado primeiro ponto o crime de tráfico de drogas ele é um crime permanente e como ele é um crime permanente é possível o flagrante a qualquer momento veja só nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência então como o indivíduo está permanentemente em flagrante em tese também é possível ingresso em domicílio pela polícia para que se efetue essa prisão em flagrante em tese acontece que essa entrada no domicílio para efetuar o flagrante não é algo que pode ser feito assim sem qualquer tipo de critério pelo contrário pelo contrário e aí meus amigos vamos aqui ser muito claros que o STJ está absolutamente criterioso nesse ponto então por exemplo veja só algumas decisões aqui apesar do tráfico de drogas ser crime permanente o ingresso na residência se autorização só é cabível em caso de urgência para evitar a destruição ou ocultação de provas decisão lá no informativo 687 da sexta turma do STJ outra decisão que para mim é um clássico lá no informativo 666 do STJ quinta turma e também no 623 da sexta turma a existência de denúncia anônima somada a fuga do acusado ao avistar a polícia por si só não possibilita o ingresso policial no domicílio do acusado sem seu consentimento ou ordem judicial então o indivíduo estava ali houve uma denúncia anônima de que ele era traficante ele viu a polícia passando e já correu para dentro de casa a polícia pode entrar na casa simplesmente com base nisso com base nessas duas situações que eu falei e efetuar a prisão não pode não tem que ficar esperando lá de fora ou então aguardar uma ordem policial outra outra situação aqui informativo 730 da sexta turma a violação de domicílio com base no comportamento suspeito do acusado que empreendeu fuga via viatura policial não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para entrada dos agentes públicos na residência então aqui não teve nenhuma denúncia anônima ele só apareceu meio suspeito e correu para dentro de casa pode invadir o domicílio não não pode mas agora o STJ disse aqui um caso em que pode já tinha dito na verdade em outras situações em todas as situações ele deixou claro que podia mas aqui nesse caso concreto foi possível foi validado o ingresso no domicílio porque esse requisito foi atendido qual foi o requisito houve em denúncia anônima ok mas aí a polícia não simplesmente entrou por conta da denúncia anônima o que que ela fez ela recebeu a denúncia anônima ela empreendeu diligências para constatação da veracidade das informações prévias e aí após essas diligências após essa investigação realmente foi caracterizada razões fundadas para o ingresso dos policiais na residência então não foi simplesmente uma questão de haver uma denúncia anônima anônima entrou houve ali uma investigação prévia então nesse caso a quinta turma do STJ aqui no informativo 734 validou o ingresso dos policiais na residência o próximo julgado do dia foi inserido lá no código penal e o destaque ficou da seguinte forma expressões ofensivas desrespeitosas e pejorativas proferidas pelo magistrado na sessão de julgamento contra a honra do jurisdicionado que está sendo julgado podem configurar a causa de nulidade absoluta haja vista que ofende a garantia constitucional da imparcialidade que deve como componente do devido processo legal ser observado em todo e qualquer julgamento em um sistema acusatório e aí meus amigos vamos aqui diferenciar nenhum juiz e nenhuma pessoa é neutra ninguém é neutro agora neutralidade e imparcialidade são coisas diferentes então em uma situação concreta em que há ali naquele julgamento uma ofensas realmente termos muito pejorativos muito ofensivos do juiz em relação ao acusado num caso como esse realmente é possível ver uma violação da imparcialidade e aí essa violação da imparcialidade pode atrair uma suspeição e a nulidade absoluta daquela decisão judicial proferida e foi o que aconteceu no caso concreto no caso concreto havia ali um crime sexual contra a criança e o desembargador relatou ele proferiu um voto de absolvição e aí não sei como é que foi o caso concreto especificamente não tenho como saber os detalhes específicos do caso concreto então aqui não há nenhum juízo de valor em relação se o réu era inocente ou culpado o fato é que o juiz relator proferiu um voto de absolvição e o próximo desembargador a julgar ele divergiu desse voto ele foi o voto vencedor então ele foi também o relator para a corda e no voto dele estava tudo ok não havia nenhuma irregularidade acontece que na fala dele na sessão de julgamento alguns trechos da sua fala foram considerados ofensivos em relação ao acusado e veja só alguns trechos uma pessoa dessas é um animal um animal um cara desse então para abreviar em razão do tempo até eu estou divergindo me perdoe desembargador mas eu estou divergindo eu não tenho como sair daqui absorver um animal desse um animal para mim um animal então assim realmente foi uma fala muito forte foi considerada uma expressão pejorativa desrespeitosa e se entendeu aqui nesse caso concreto que essa fala por si só seria suficiente para para retirar a parcialidade ou melhor retirar a imparcialidade do julgador e aí é muito importante salientar que houve também uma fundamentação muito abrangente muito muito forte desse julgado primeiro na lei orgânica da magistratura nacional que trata ali no artigo 35 inciso 4 sobre o dever de tratar com urbanidade as partes houve também uma invocação da convenção americana de direitos humanos sobretudo nas partes que falam sobre o respeito à integridade física psíquica e moral das partes que ninguém deve ser submetido a torturas penas cruéis dos humanos ou degradantes que toda pessoa tem respeito à sua dignidade inerente ao ser humano também em relação da convenção americana de direitos humanos veio que toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente dependente imparcial e etc portanto a fundamentação aqui foi o código de processo penal que trata sobre a nulidade da sentença proferida por juiz suspeito foi também a lei orgânica da magistratura nacional em relação ao dever de urbanidade com as partes e a convenção americana de direitos humanos em vários trechos inclusive em relação a direita à dignidade física psíquica moral de não ser submetida à tortura questão de imparcialidade etc o próximo julgado do dia foi inserido lá no código penal e é um julgado bem interessante e ele merece um cuidado inclusive em relação a esse julgado eu recomendo em todos mas em relação a esse é um dos especiais que eu recomendo a leitura do informativo escrito e o destaque ficou assim o reconhecimento da continuidade delitiva não importa na obrigatoriedade de redução da pena definitiva fixada em cúmulo material por quanto a possibilidade de aumento do delito mais gravoso em até o triplo nos termos do artigo 71 parágrafo único do código penal então vamos por partes primeiro lugar o que é a continuidade delitiva a continuidade delitiva é uma ficção veja o que diz o artigo 71 quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes na mesma espécie e pelas condições de tempo lugar maneira de execução e outras semelhantes devem ser os subsequentes havidos como continuação do primeiro aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais grave se diversas aumentada em qualquer caso de um sexto a dois terços então há um aumento aqui de um sexto a dois terços resumindo meus amigos o indivíduo ele praticou vários crimes vários e só que esses crimes eles eram muito semelhantes eles tinham foi mais de uma ação ou omissão então foram vários crimes mas eles foram praticados na mesma circunstância eram crimes da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo lugar e maneira de execução e outras situações semelhantes e aí nesse caso como uma forma de facilitar de melhorar a vida do réu você não aplica o cúmulo material você não vai fazer o concurso material desses crimes somando as penas você vai pegar a pena de um deles idênticas ou do maior a maior pena caso não sejam idênticas e você vai aumentar de um sexto a dois terços qual é o critério para aumentar de um sexto a dois terços aqui o critério é meramente objetivo então se foram dois crimes aumenta um sexto três crimes um quinto quatro crimes um quarto sete crimes ou mais dois terços esse é o critério que majoritariamente se admite na continuidade deletiva simples e a continuidade deletiva específica aqui é um caso diferente nos crimes dolosos artigo 71 parágrafo 1º nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidas com violência ou grave ameaça a pessoa puderá o juiz considerando a culpabilidade os antecedentes a conduta social e a personalidade do agente bem como os motivos e as circunstâncias aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais grave se diversas até o triplo observados as regras do parágrafo único do artigo 40 e do artigo 75 deste código então meus amigos aqui nesse caso que é a chamada continuidade deletiva específica é possível o aumento até o triplo e o critério aqui não vai ser meramente objetivo então você vê que aqui o critério vai levar em consideração também as circunstâncias do crime então antecedentes culpabilidade conduta social personalidade motivos e circunstâncias vamos para um caso concreto o Mervio foi condenado a 30 anos de reclusão pelo cúmulo material de dois delitos de homicídio qualificado com decapitação e esquartejamento das vítimas então o Mervio ele matou esquartejou duas vítimas e aí cada uma pena de 15 anos de reclusão concurso material de crimes 30 anos de reclusão e aí houve um recurso chegou até o STJ e no STJ se reconheceu a continuidade deletiva específica e aí meus amigos como foi reconhecida a continuidade deletiva específica vai ser necessário verificar as circunstâncias do crime porque como eu disse aqui nesse caso não é um critério meramente objetivo é necessário verificar também as circunstâncias do crime para a determinação de quanto vai ser o aumento esse é o primeiro ponto e aí isso foi feito a defesa questionou mas foi reconhecido sim essa possibilidade de verificação das circunstâncias do crime nesse momento já que seria necessário fixar o percentual de aumento e aí o segundo ponto o STJ decidiu que havia continuidade deletiva e que nesse caso iria se aplicar a pena em dobro então 15 anos vezes 2 30 a pena permaneceu absolutamente igual não mudou nada e aí a defesa disse não mas continuidade deletiva é algo que é feito para melhorar a situação e etc então a gente precisa que a pena seja menor e não não teve jeito a pena foi mantida igual então não há uma obrigatoriedade de reduzir a pena se nesse caso foi decidido pela pena em dobro acabou a mesma pena não houve reformácio em péjus em virtude simplesmente que houve a consideração de circunstâncias judiciais já que era inerente a continuidade deletiva específica a necessidade de avaliação das circunstâncias do crime meus amigos por hoje foi isso agradeço muito a você que ouviu até o final sei que o informativo de hoje é um pouco grande mas está muito interessante muita decisão boa e eu fico muito feliz por você ter vindo até aqui então muito obrigado e até a próxima e aí tchau 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 A CIDADE NO BRASIL